Forró Siri 2017, cultura e alegria no maior São Pedro de Sergipe. Nos dias 30 de junho e 1º de julho, Socorro se transforma no maior arraial do Nordeste, com grandes atrações nacionais e locais. É a Prefeitura de Socorro trabalhando para fazer sua festa mais divertida, acolhedora e a serviço de todos. Venha comemorar com toda a família o Forró Siri 2017. Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Trabalhar, acolher e servir. É um passo pra aqui, é um passo pra lá, o Forró Siri é o melhor que há, é um passo pra aqui. Ela costuma marcar presença em todos os festejos juninos segipanos. Joelma, já dá pra se sentir em casa aqui em Sergipe, né? Gente, já me sinto. São tantos anos passando por esse estado maravilhoso. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sou recebida com muito carinho, né? E principalmente nessa época do ano. Eu não lembro quantos anos, mas essa época é muito especial pra mim. Eu tenho um carinho muito grande. Agora, Joelma, desde 2015 com esse projeto solo, né? O que é que tem sido mais legal nesse período, nessa experiência nova que você tem vivido? Cara, foi poder voltar renovada, sabe? Voltar a cabeça pra funcionar, voltar a criar. Ficou coisas novas. Eu me senti renovada e me senti assim, como se tivesse voltado no tempo. Foi muito bom. Realmente, a gente, às vezes, não sabe o que pedir pra Deus, mas Ele sabe muito bem o que você precisa. Agora, Joelma, quem acompanha a sua carreira sabe que você esbanja vigor tanto cantando e dançando em cima dos palcos em muitos anos de carreira. Qual que é a receita pra ter todo esse vigor? Ai, minha filha, a minha receita é, primeiramente, cuidar do espiritual. Quando você cuida do seu espírito, o resto, Deus coloca tudo no seu devido lugar. Tua saúde, tua área sentimental, tua família, teu trabalho, tudo. Então, o meu segredo é esse, galera. Faz isso que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faz isso que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Faz isso que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muita gente esperando somente o seu show aí debaixo de chuva. dar um fomento maior pro artista que vai subir no palco? Ah, isso com certeza. Vem a galera ali, tem gente que já tá com o seu guarda-chuva ali, aberto, sair de casa. Quando podia estar debaixo do seu cobertor, né? Diz assim, vou ficar debaixo do cobertor nada. São João, né? Só tem uma vez no ano, mês junino. Então, eu vou pra lá, sim, me jogar. E a gente se joga junto ali em cima do palco. Então, a gente curte um pedacinho do show de Joelma, agora no Portal Infonete. E a gente se joga junto ali em cima do palco. E a gente se joga junto ali em cima do palco. E a gente se joga junto ali em cima do palco. E a gente se joga junto ali em cima do palco. Se você tem, eu não sei Ele é o meu próprio amor, Jesus em mim Meu marido, meu coração Ele é o meu próprio amor, meu próprio amor Ele é o meu próprio amor, meu próprio amor Ele é o meu coração Ele é o meu próprio amor, meu coração Eu sou o meu próprio amor, meu próprio amor Ele é o meu corpo, meu próprio amor Legenda por Sônia Ruberti